Olá, tudo bem? Meu nome é Karmichi. O filme passa na sessão da tarde. É um filme de comédia e drama. A Estranha Vida de Timothee. Um filme a passar na sessão da tarde. É um filme de 2012. No elenco desse filme tem a Jennifer Garner, conhecida pelo filme De Repente 30. Jennifer Garner. Ela tem vários filmes legais. Jennifer Garner. Esse filme custou 30 milhões. A Estranha Vida de Timothee. O filme custou 40 milhões. E o filme arrecadou 56 milhões nas bilheterias no cinema. Esse filme custou 40 milhões. E o filme arrecadou as bilheterias no cinema 56 milhões. A Estranha Vida de Timothee. O casal Cid e Jim acabam de descobrir que não podem ter filhos. Nesta mesma noite, durante uma tempestade, um garoto chamado Timothee parece com poder mágico na porta deles. Agora, e além de realizarem os sonhos, sonho de serem pais, os dois vão descobrir que Timothee é um menino muito especial. A Estranha Vida de Timothee. Um filme de 2012. Comédia dramática. Que teve uma crítica de 36%. Teve uma crítica de 36%. No site Rota Matói. No site de crítica. Esse filme é o passei na sessão da tarde. Você curtiu essa notícia. Se inscreve no canal. Até a próxima. E tchau. Curte aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.